Música Que o mercado busca profissionais cada vez mais capacitados, todo mundo já sabe. Mas sobre empregabilidade, você já ouviu falar? Me remete ao nível que você tem para o mercado de trabalho. Tinha uma noção mais geral sobre isso, mas agora eu estou entendendo melhor a respeito desse conceito. A empregabilidade é a capacidade de adequação do profissional à dinâmica do mercado de trabalho. E é sobre este tema que trata o livro Jogo da Empregabilidade, lançado por um grupo de alunos e professores do curso de Relações Públicas da UFPB. O livro reúne dados com uma pesquisa realizada com mais de 100 relações públicas formadas pela UFPB entre 2000 e 2009. Apesar de pouco conhecido pelo mercado, o campo de atuação do profissional é amplo. Se de um lado o RP trabalha junto à comunicação da organização, por outro ele vai lá e orienta a administração central de forma a se posicionar e melhor adquirir aquela imagem que ele deseja. Os dados apontam um índice de 86% de empregabilidade entre os pesquisados. De acordo com a professora Joselene Ribeiro, coordenadora da pesquisa, os resultados são positivos e proporcionam reflexões sobre a formação ofertada pela universidade. E a gente pensa que esses resultados podem ser utilizados no replanejamento da estrutura curricular do curso, assim como a própria universidade pensar, se repensar, ou melhor dizendo, o seu papel. Legenda Adriana Zanotto